E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro aqui e vamos passar mais uma dica para vocês, na verdade uma curiosidade Duas formas de tocar o prato diferente, a primeira delas é essa aqui Você toca e corta o som do prato com sua mão, dá um efeito bem interessante E a outra forma é você tocar na borda do prato, gerando um efeito de harmônico com os pratos Parece um som de um sininho Às vezes quando você está na música, no início da música, quer dar um detalhe a mais, algo desse tipo Então é isso pessoal, duas formas diferentes de tocar o prato, valeu! E aí